Olá confeiteiras, olá empreendedoras, sejam bem-vindas a mais uma dica. Hoje eu estou aqui para falar sobre a baunilha. Sim, a baunilha que é um dos ingredientes mais caros do mundo devido ao gosto, ao sabor que ele dá em qualquer prato, em qualquer sobremesa, em qualquer bolo. Mas a minha pergunta é a seguinte, você sabe qual é a diferença do extrato de baunilha, essência de baunilha e as farras de baunilha ou vagens de baunilha? Se você não sabe, então você vai saber a partir de hoje. Então, o extrato de baunilha, o que é o extrato de baunilha? O extrato de baunilha, como diz a palavra, como diz o termo extrato, é a extração que tu vai fazer da vagem para um líquido alcoólico ou não. Porém, é mais usado um extrato feito à base de álcool, à base de uma bebida alcoólica. Neste caso, pegamos na vagem de baunilha, fizemos um corte na vertical e emergimos sobre uma bebida alcoólica, especificamente o rum ou a vodka. E você vai deixar ficar por até seis meses para que a bebida possa extrair todo o sabor das favas de baunilha ou da vagem de baunilha. Então, você vai deixar por seis meses e depois estará pronto a usar. Mas deve ter muito cuidado a usar extratos, porque alguns podem ser muito fortes, dependendo da composição. E se você usar por excesso, o resultado vai ser um sabor amargo ao teu bolo. Então, muito cuidado quando for usar o extrato, visto que ele é feito de uma forma mais natural e ele virá bem concentrado. Então, use na medida certa para que a tua receita não estrague. E sobre a essência de baunilha? A essência de baunilha é produzida em laboratórios com mistura de vários produtos artificiais com o objetivo de conseguir o aroma da baunilha. Logo, ela não vai te dar sabor, simplesmente vai lhe oferecer o aroma da baunilha diferente do extrato de baunilha que vai lhe oferecer aroma e sabor. E finalmente, temos as favas de baunilha, temos as vagens de baunilha que podemos usar diretamente na receita, diretamente no bolo, diretamente no teu creme, onde você vai cortar a tua vagem no meio e vai retirar toda a fava com a ajuda de uma faca e adicionar diretamente ao teu creme, ao teu bolo. E as favas vão lhe dar um sabor riquíssimo, o sabor original que a baunilha pode oferecer. Tem muita diferença em usar um extrato, uma essência a uma fava. Uma fava é sempre uma fava porque você está a colocar a própria baunilha dentro da massa e a diferença é abismal. E é claro, as favas são mais caras e se você usar um ingrediente desse direto na tua massa, obrigatoriamente você vai precisar cobrar mais caro. Lembra-te, quando você oferece produtos de qualidade, o teu preço precisa ser justo em função daquilo que você coloca dentro da tua receita. E as favas de baunilha são realmente muito caras. Mas ainda assim, falando de extrato, falando de essência e falando das favas de baunilha, algumas têm maior qualidade e outras nem por isso. Então sempre vai ser uma questão de marca, sempre vai ser uma questão de teste. E reza a lenda que a melhor fava de baunilha vem do Madagascar. Normalmente quando eu vou para a loja e vem escrito fava de baunilha do Madagascar, eu já sei que vai ser mais caro. Então tudo também depende muito da origem, depende muito da plantação. A diferença de qualidade sempre vão existir entre os ingredientes usados na confeitaria. Tudo vai ser uma questão de teste, tudo vai ser uma questão de bolso e tudo vai ser uma questão do público que você definiu para vender. Espero que tenhas gostado dessa dica. Não esqueça, comenta, partilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube.